E aí meus amores, vocês estão bem? Espero muito que sim! Bom gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como vocês viram aí Hoje eu vim trazer uma resenha para vocês Há um tempo atrás vocês estavam me pedindo para eu trazer a resenha do creme Da Windcare, encaracolando a juba Então hoje eu estou aqui para testar esse creme junto com vocês e dizer se é bom ou não Então se você foi uma das pessoas que pediu esse vídeo, então ó Já vai deixando o seu like aqui para ajudar a colega E se inscreva aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas E antes de ir para o vídeo, gente, eu quero muito agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal Já são mais de 4 mil inscritos aqui, gente, eu não estou nem acreditando Eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus e a vocês por estarem aqui comigo, gente Então se você é novo ou novo por aqui, sejam muito bem-vindos E se você está aqui comigo desde o início, então muito obrigada, tá gente? Eu tenho um carinho muito grande por vocês E é isso, né gente? Roda a vinheta, bora lá para o vídeo Antes de eu finalizar meu cabelo, testar o produto, eu quero dizer o que contém na composição, o que ele promete Bom, o creme da Encaracolando a Juva, ele é um creme modelador de cachos Na embalagem dele contém 500ml Eu tenho a dizer que eu gostei muito da embalagem dele Eu já abri aqui, né? Mas esse negócio ele vem fechadinho, enfim Eu achei muito interessante a embalagem dele porque a gente só aperta aqui e sai o produto E esse creme é para cabelos de 3ABC, ou seja, para cabelos cacheados E na sua composição contém a manteiga de murumuru orgânica, óleo de linhaça dourada e extrato de avelã É um produto totalmente liberado, não é testado em animais E o que eu acho muito legal é que ele também vem proteção térmica Eu gosto muito de usar produtos que já vem a proteção térmica Esse produto aqui eu vi, gente, que ele promete deixar o cabelo volumoso, definido Ele nutre, condiciona e hidrata Então vamos agora testar o produto, eu já disse que ele contém Mas antes eu quero dizer que eu paguei nesse produto, tá, gente? Eu não achei muito baratinho Não sei se é por conta aqui da minha região, enfim Mas eu paguei R$43,90 nesse produto Lavei meu cabelo, tá? Hidratei, usei a linha da Hidratei Já tem resenha aqui também no canal E agora vamos, né, soltar aqui o cabelo Eu vou fazer a minha finalização de costume, tá bom? E eu vou só umidificar mais um pouco aqui o meu cabelo Porque já tá secando, né? Então eu gosto de finalizar o meu cabelo bem úmido Então vamos agora ver a consistência E essa aqui é a consistência do produto Não é tão consistente e nem tão grossa Vocês veem que é um produto fluido, né, ó Que ele vai escorregar na mão, tá bom? Vamos sentir o cheirinho Hummm Gente, que cheiro bom Eu sou uma pessoa que sou assim Eu gosto muito de produto cheiroso, sabe? Então o cheiro dele tá aprovado E eu sinto que ele é um produto nutritivo Não sei se é por conta das manteigas que contém aqui nele Agora eu vou aplicar no meu cabelo E vou ver se o produto, ele espalha bem Se ele rende, né? Pegar uma quantidade ali E vamos lá Eu nem desembarassei meu cabelo agora não, né, gente? Vou passar aqui e bora ver se ele desembarassa o cabelo Parece ser um produto que rende, gente Que eu apliquei aquele tanto E parece que o cabelo já tá ficando com creme mesmo E eu não achei que eu apliquei muito, não Eu achei que ele é um produto que realmente Eu senti uma textura um pouco mais nutritiva Mas eu vou aplicar, ó, mais um pouquinho aqui, ó Meu cabelo, ele é um cabelo muito poroso Então eu necessito, sabe? Ter produto no meu cabelo Porque se não, quando o cabelo seca Não tem, não fica com muito de da IEF Porque os cachos, eles vão se desmanchar com facilidade Vou usar o meu pente Que eu costumo usar na minha finalização Então eu vou finalizar aqui E vou acelerar um pouquinho aí, tá bom, gente? Ele parece que define bem, ó Cada mecha eu vou aplicar mais um pouquinho de produto Porque eu tô sentindo que não tá com tanto produto Como se o cabelo tá sugando, sabe? O produto Estranho E esse creme, gente Eu sempre quis experimentar ele Eu só não trouxe antes a resinha, né? Que eu nunca encontrava aqui na minha cidade, sabe? Aí eu saí esses tempos aí pra ir lá no shopping Comprar novos produtos da Surpower E aí acabou que eu encontrei ele lá Eu ia até comprar pela Shopping, né? Mas eu encontrei lá O preço eu não achei um dos melhores Mas, né? Porque eu não faço por vocês, né? Um lado já tá finalizado Vou dar uma amassada Não com sentido o meu cabelo pesado de produto Estou achando o cabelo também já definidinho Cheguei aqui na parte do topo, gente E eu vou borrifar mais um pouquinho de água Então agora eu vou finalizar aqui essa parte Tô elevando o produto no meu cabelo E é isso aí Bom, meninas Terminei de finalizar o meu cabelo E eu tô sentindo, assim, meu cabelo muito leve Já tô sentindo o cabelo bem definido Vou deixar meu cabelo secar uns 80% E se for preciso, tá bom, gente? Eu venho com o difusor Porque o produto, né? Ele contém a proteção térmica bem aqui Meninas, aguarde aí para vocês verem o resultado Que eu acho que vai dar bom Então é isso E esse aqui foi o resultado, gente Do meu cabelo Tô na luz natural aqui Mas calma Eu ainda não amassei esse cabelo Vocês acreditam que eu ainda não amassei esse cabelo? Eu não quis amassar meu cabelo, gente Porque eu queria que vocês vêssem Como o meu cabelo tá, tá? Sem volume Porque, às vezes, quando a gente dá volume no cabelo Acontece que bagunça alguns cachos, tá bom? Deixei meu cabelo secar 80% natural Como eu disse E o restante foi num secador Eu vou tirar aqui o durinho do creme com vocês, tá bom? Pra já dar volume nesse cabelo Eu acho que o meu cabelo já tá todo seco E, ó Ele não deixa o cabelo Muito duro, sabe? De creme É bem fácil Pra quebrar o durinho do creme Agora sim, meninas O resultado oficial Com o cabelo com volume E tudo mais Tcharam! Gente Cara, eu ainda tô chocada Com esse creme Eu decidi mostrar o cabelo lá, né? Sem volume pra vocês verem Que o nosso volume, ele promete volume Mas o volume do nosso cabelo cachado Tem que ser estimulado, tá bom, meninas? Então eu estimulei o volume do meu cabelo E ficou assim O fator encolhimento não existe aqui comigo, mulher Porque tá lindo demais Gente O fator encolhimento A definição que deu no meu cabelo Eu tô achando surreal Olha esses cachos aqui, ó Tipo, muito, muito cachado Nossa, eu fico muito feliz Quando eu consigo acertar no produto Como eu disse, ele não é um produto tão barato Mas vale super a pena Gente É um produto muito diferente Do que a gente tá acostumado a usar No caso do que eu estou acostumada a usar Eu decidi que esse produto Além dele definir muito o meu cabelo Ele definiu muito o meu cabelo Como vocês estão vendo Mas ele deixou o meu cabelo muito brilhoso E ele também promete volume Tá? Volume, como eu disse, eu estimulei Mas o volume tá muito ok O meu cabelo tá bem levinho Eu achei também que esse é um produto Que ele também hidrata o teu cabelo Desde a finalização É... A aplicação dele é muito boa, gente Eu achei que no meu cabelo Ele rendeu bastante É uma aplicação que você sente O seu cabelo ali desmaiando Tem um efeito assim Muito nutritivo Então esse produto Ele é pra cabelos cacheados E o grau da cobertura dele Está no meu, tá? O meu cabelo é um 3B com 3C Eu achei que o meu cabelo Super, super aderiu bem ao produto Não tô sentindo o meu cabelo Com toque oleoso Porque o meu cabelo Ele é um cabelo muito poroso Ressecado Então eu acho que esse creme Vai ser ideal para você Que tem um cabelo muito seco naturalmente Meu cabelo ele é bem seco naturalmente Eu tô sentindo o meu cabelo Muito hidratado Nutrido Então é um produto que é um pouquinho mais caro Mas, gente Não é um simples produto Realmente ele trata o teu cabelo Desde a finalização Gente, tá tão macio o meu cabelo Muito macio Tá muito leve E o cheirinho dele É um cheirinho que fica no cabelo Só que é um cheirinho muito suave Mas aquele cheirinho gostoso A proteção térmica dele Eu achei muito legal E ele não vem prometendo, gente Efeito antifreeze Mas, mesmo assim Eu tô achando que O freeze do meu cabelo Tá bem controlado Então, meninas Eu amei esse creme Eu dou nota 10 barra 10 Para esse produto Eu acho que ele se tornou um queridinho, né? Eu acho que eu vou usar muito esse creme Eu quero também mostrar o primeiro Day F Para vocês Para ver como é que vai ficar E, gente Foi esse aqui o resultado do creme Eu gostei muito Eu acho que vale super a pena Pelo preço É um produto bem completão E é um produto que hidrata o seu cabelo Então, esse creme da Windcare Eu indico para você Que tem um cabelo ressecado E bem poroso Porque ele é um produto nutritivo Então, eu sinto que tem óleos na composição É um produto que possa Você que pese o seu cabelo Se o seu cabelo não tem essas características Que eu falei agora, né? De um cabelo seco e poroso Mas é isso, meninas Fica aí com o primeiro Day F Desse cabelo Tcharam! Então, meninas Esse aqui é o primeiro Day F Do meu cabelo Olha, eu só acordei Só fiz um... Parece uma maquiagem aqui no rosto Bem de leve, né? Mas esse aqui é o primeiro Day F Do meu cabelo Eu não fiz nada no meu cabelo Para dizer que eu não fiz nada Quando eu acordei, né? Quando eu fiz colar meus dentes Eu só passei uma água, assim Só para baixar um pouquinho o flix Eu durmo com uma touca de cetim, tá bom? E com um coque no meu cabelo Mas mesmo assim, eu acho que o Day F Do meu cabelo ainda está bem legal Tá? Acho que se eu venha ajeitando alguns cachos Eu acho que vai dar para ficar bonito E ontem eu não gravei só esse vídeo Eu fiz outras coisas Tirei foto Peguei um pouquinho de chuva no cabelo Mas ainda o cabelo continua Alguns cachos continuam firme e forte E não estou sentindo meu cabelo Estou bem ressecado Tem produtos que no outro dia Deixa o cabelo seco, sabe? Áspero e esse daqui não E é isso, meninas Vocês pedem muito, ó No primeiro Day F Do cabelo, né? Do produto e tudo mais Então esse olho aqui Eu acho que vale sim Super apenas Esse creme Ele realmente segura bastante os cachos E agora me deu vontade De testar o mousse também Porque eu acho que o mousse Vai deixar o cabelo Mais definido por mais tempo Então, meus amores Esse aqui foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha E se você já testou esse creme Ou não Comente aqui embaixo Eu quero muito saber, tá bom, meninas? E comente aqui embaixo Com os seus próximos produtos Que vocês querem Que eu teste aqui, tá bom, gente? Eu amo trazer resenha Então eu vou ficando por aqui Mas antes Eu quero pedir para você Deixar aquele like Que, por favor, gente O like ajuda demais No crescimento do canal Então me inscreve aqui no canal Se você é novo Ou novo por aqui Caiu os paraquedas Então eu te convido A você se inscrever aqui, tá bom, gente? E se você se inscrever Eu vou ficar muito feliz E muito grata De ter você aqui Acompanhe também lá no Instagram Para vocês não perderem nada Porque é isso aí, tá? Porque lá eu mostro tudo De primeira mão E é isso, gente Um super beijo Fiquem todos com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau